Alô pessoal, estamos aqui para fazer uma filmagem dessa cidade chamada Oliveira dos Brejinhos Cidade situada no nordeste da região, na região oeste da Bahia Oliveira dos Brejinhos, é uma cidade que está com 21.810 habitantes, a estimativa que temos da IBGE em 2020 E essa cidade tem o IDH de 7.333,66, o IDH dessa cidade Então o que acontece? Oliveira dos Brejinhos, a economia dessa cidade é baseada na mineração Ela tem comércio, ela tem pecuária, mas o que destaca mais é a mineração Inclusive Oliveira dos Brejinhos é chamada Cidade do Cristal ou Terra do Cristal Então pessoal, vocês que não viram falar ainda em Oliveira dos Brejinhos Oliveira dos Brejinhos é cidade pequena, como eu falei, de 21.810 É um estimativo, estimado pelo IBGE E com o IDH, como eu falei, de 7.333,66 Oliveira dos Brejinhos também está agora no momento se desenvolvendo muito com o sistema solar Como a nossa terra tem muito sol, então está sendo explorado no momento Muitas empresas vindo aqui para essa cidade, para essa região Para explorar a energia solar Inclusive já tem muitas placas colocadas já Estão em pleno vapor trabalhando Muitas pessoas trabalhando aqui nessas empresas, nessa região Então, não podemos falar exatamente a quantidade de pessoas, mas é muita gente Então pessoal Eu estou aqui fazendo esse pequeno vídeo em 4K Para vocês verem, conhecer um pouquinho dessa cidade Para ser um pouquinho desse lugar É uma cidade pequena, como nós falamos, como eu falei Mas a cidade está desenvolvendo muito Graças primeiramente a Deus, como a gente crê em Deus Também por causa do que está acontecendo com relação Com relação justamente ao desenvolvimento desse trabalho da energia solar E também está prometido para em breve começar também a energia eólica Então, como nós estamos vendo aqui Nós estamos agora na praça João Né de Santana Essa praça aqui é uma praça que Onde tem os eventos, né Os eventos são realizados aqui nessa praça Muitos eventos são realizados aqui Como nós podemos ver aqui Nós temos aqui o palco Onde é realizado esses eventos Que vocês tem visto aí no vídeo Então, aqui nós temos aqui O centro Casarões antigos Podemos ver aqui, ó São casarões antigos, né E onde vem os brejinhos É isso aqui que vocês estão vendo Uma cidade pequena Uma cidade que está nesse momento desenvolvendo bastante E nós acreditamos que vai melhorar bastante Aqui nós temos a igreja católica Do lado, né Podemos ver aqui a igreja católica Aqui na frente nós temos a prefeitura O pé da prefeitura Depois temos também ali bancos, né O pé da prefeitura E aqui do lado nós temos o Banco do Brasil Que é o banco, né Então, o que acontece? Uma cidade pequena como essa, né É uma cidade que está cada dia alavancando Muitos trabalhos, né E aqui do lado nós temos o Correio, né Os Correios que estão no momento fechados E nós estamos aqui vendo o centro da cidade Dali E não tem muita coisa assim pra se mostrar Mas nós podemos... Aqueles que conhecem No Nordeste Aqui nós temos a Sog Temos padaria também Só que aqui não, nessa região Aqui do lado nós temos o Fórum Essa pracinha, né Ali nós vamos passar aqui em frente O prédio da Secretaria da Saúde Da Educação Da Educação aqui Então nós podemos verificar que a cidade É uma cidade pequena Mas é uma cidade que está prometendo Justamente pela facilidade que tem Com relação à mineração Com relação... Aqui a delegacia Podemos voltar aqui a delegacia Aqui nós temos a rua do centro Nós estamos aqui Vou mostrar pra vocês Um pouco dessa cidade pequena Uma cidade... Que muitas pessoas Têm esperança de conseguir Melhorar de vida Através do... Justamente do que está acontecendo Com relação à... A energia, né O sol A energia solar Depois em breve Virá energia eólica E também Irá gerar bastante empregos Isso como se diz É um local pequeno Pacato Que não tem Quase nada pra... As pessoas trabalham Quase, né Como eu até comentei Uma vez Que os salários aqui Nem podemos falar em salários São pequenos ganhos Que são pequenos comércios Pequenas lojas Pagam pessoas Um valor muito pequeno Mas porque essas pessoas Também não tem como Pra ganhar valores maiores, né Porque são pequenos negócios E esses pequenos negócios Não tem como Pagar valores altos Seus salários Então as pessoas Pra não ficarem sem ganhar nada Elas ganham Um pouquinho E como se diz Agradecem, né Porque É melhor ter pouco Porque não ter nada Aqui nós temos a Praça da Feira Não sei se dá pra ver direitinho aqui Nós estamos fazendo aqui um vídeo de carro E aqui nós temos, né Aqui essa rua aqui que faz... Que circula aqui a Praça da Feira E dos lados nós temos Banco Tem Banco Bradesco Tem Praça de Comunica Federal No sentido Como se diz É a lotérica, né Que também É pregado As pessoas Recebem pagamentos Fazem jogos Fazem Pagam boletos Tem o Bradesco Que do lado E tem as lojas Como nós sabemos, né O local é pequeno Não tem Muitos recursos Mas os poucos Recursos que tem, né As pessoas Se valem do que tem Se valem do que tem Não tem o dizer, né No populado passado Se valem do que tem E aqui vocês Aqui é o Livre dos Brejinhos Vamos dar mais uma voltinha aqui Pra vocês verem aqui A região de colégio Aqui nós temos posto de saúde Aqui nós temos Aqui nós temos Do lado nós temos A Câmara Municipal Nós estamos fazendo Trabalho de carro, né Aparece aqui Outro carro Nós vamos descer aqui Pra dar uma olhada aqui Embaixo Que tem escolas Esquadra de escolas Aqui E aqui É o centro É a parte central Dessa cidade Oliveira dos Brejinhos Oliveira dos Brejinhos Ali nós temos sindicatos Trabalhadores, né Oliveira dos Brejinhos E como eu E tá aqui também Por exemplo Clínicas particulares Dentistas, né Temos clínicas particulares Também de médica Temos também O sistema Como eles dizem Público Municipal Tem hospitais Tem laboratório Esse municipal Público Municipal E temos os particulares Então aqui nós temos Um pequeno clube 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 As pessoas que são de Brejinhos Conhecem Aqui nós Andamos um pouquinho No centro da cidade Vemos também Essas ruas aqui Os locais, né Aqui tem comércios Aqui tem vários tipos de De negócios aqui Aqui nós temos Um estúdio profissional De som Onde tem Uma pessoa aqui Faz gravações E essa pessoa Pessoa capacitada Um profissional Bom Bom profissional Então aqui na cidade Né Temos nosso trabalho Aqui também Temos nosso trabalho Aqui de produções Como vocês Como vocês estão vendo É isso aí Oliveira dos Brejinhos Essa é a famosa